Beleza, Thiago. Obrigado, hein, cara. Por enquanto. Aí você telefona lá. Tá, tá. Pode deixar. É igual tá aí. Não, só o shampoo. A máscara você vai trazer pra cá. Quando for trazer a máscara, você vai pegar a toalha... A máscara você vai pegar a toalha, tá. Só pergando aqui. Tá vendo? Entrando aqui. Tem que se situar aí, porque... A filmagem ali, né? Você tá sendo filmado, tem que se situar. A gente não coloca pra você. Eu vou pegar esse? É, mas quando for secar, eu vou pegar a toalha. Só a gente acorrala aqui, por ele. Dois minutos. E aí 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 Bom, estamos ao vivo Estamos aqui já No patch E antes de começar, gente Eu queria agradecer Agradecer a vocês por estar aqui comigo Quero agradecer o Flávio Quero agradecer o Flávio Que é o intermediário Quando a Flávia banha Dá o banho nela Enquanto Enquanto Ela vai tomando o banho Eu vou explicando algumas coisas aqui Para poder não ficar amoroso Para não ficar demorado Tá bom? Então assim Quero agradecer A todo mundo que está aí Tem gente daqui do Distrito Federal Tem gente Que não é do Distrito Federal Que está assistindo a gente aí Obrigado pela audiência Eu fico muito feliz Cara, eu estou muito feliz Hoje não deu para a gente colocar o chat Para a gente interagir melhor Mas Se você tiver alguma dúvida No finalzinho Eu vou deixar o meu contato Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma Alguma observação A dar Eu vou estar aí Para poder te ouvir Eu vou estar aí Para poder te responder Tá bom? Como eu disse No vídeo chamada Eu não sou dono Da verdade Tá bom? Eu não sou Eu não sou dono Da verdade absoluta O que a gente está fazendo aqui É É Tentando passar um pouco De conhecimento E interagir com vocês Ok? Então eu vou entregar A Amelie para a Flávia Tá? Ela vai estar banhando É Flávia Me presta É A máscara de De Aloe Vera Isso Bom pessoal Aqui ó Eu vou usar Um tratamento de Aloe Vera Que é uma É uma linha nova É E é um tratamento próprio Para cães de pelagem longa E lisa Como a Amelie Tá? Então O que vai ser feito? Primeiro ela vai banhar Normalmente Vai usar Me dá os shampoos aí Flávia Para poder mostrar aqui Ele vai usar O pré-lavagem Que é o shampoo É o primeiro shampoo É o que vai tirar toda a sujeira Vai deixá-la bem limpinha Com os fios bem higienizados Depois eu vou usar O shampoo de Aloe Vera Tá? E E vou usar a máscara Vocês observam Que Nesse conjunto aqui Não há O condicionador Depois eu explico Por que que não tem O condicionador aqui E Para poder a gente entender melhor Tá ok? Deixa eu entregar Para a Flávia aqui Flávia Bom pessoal Então vamos para cá Vem comigo aqui Vocês vão estar visualizando A Flávia banhando A Amelie ali Enquanto ela está ali Eu vou A gente vai conversar Um pouquinho aqui Bom Tratamento É uma coisa Que não é muito comum Dentro do banho tosa É Todo Todo mercado Todo mercado Ele está envolto Né De 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 tosa Se você for observar Os workshops hoje Eles falam De tosa Mas eu quero mostrar Uma coisa para você aqui A respeito de 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 tratamento Tá? Que é Tá pegando Tá me pegando aqui Flávio? Deixa eu colocar aqui Deixa eu tirar meu celular daqui Cara Ao vivo É massa Porque é isso aí Ao vivo É sem corte Galera É sem corte Bom pessoal Vamos imaginar aqui Que é o que eu penso A primeira coisa Que você tem que Que pensar Dentro do negócio De banho tosa Na minha opinião É O que você quer ganhar Por exemplo Vamos fazer um Número aqui Vamos supor Que seu objetivo Vamos supor Que seu objetivo Com 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 tosa Com 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 serviço De banho tosa Por exemplo O seu pet O seu banho tosa Você queira que ele faça 30 mil meses Beleza? Vamos ficar com isso aqui 30 mil meses Tá bom? Minha letra é assim mesmo Linda Eu só não tenho diploma de médico Mas a letra Vocês veem que é a letra de médico Então assim 30 mil E aí Vamos pensar aqui Ah Antes um pouquinho Espera aí Vamos Antes um pouquinho Aqui Antes um pouquinho Deixa eu desmachar aqui Antes um pouquinho Ó A gente trabalha De 8 Vamos colocar assim De 8 De 8 Às 12 Beleza? Beleza? E aí Aqui Dão 4 horas Certo? Aí eu tenho Um intervalo Para o almoço Que vai Das 12 Opa Das 12 horas Às 14 horas Almoço Vou botar aqui Beleza? Ó Horário de almoço Depois Eu tenho O horário da tarde Das 14 14 horas 14 14 horas Às 18 Certo? Aí eu tenho aqui Mais 4 horas Entendido aqui? Ó Que aqui Dá Aqui dá um conjunto Esse conjunto aqui Ó São as nossas 8 horas Por dia de trabalho Certo? Vou botar aqui embaixo Aqui ó 8 horas Até aqui tranquilo? Ó 8 horas de trabalho Vou desmanchar aqui Porque eu 8 horas de trabalho E aí Vamos pensar aqui É Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui Eu tenho 8 horas Ah tá Vou pensar aqui ó Já sei aqui ó Já sei só aqui Pera lá Vamos colocar aqui É O serviço Vou chamar de S Beleza? Aí O tipo de serviço Eu tenho banho Eu tenho A higiene Eu tenho O tratamento de pelagem E tenho A tosa Beleza? Ó Depois Eu tenho aqui Os valores Então Vamos supor Vamos pegar a média do Brasil 35 reais No banho Vamos colocar 20 reais Na higiene Vamos colocar aqui No tratamento 20 reais também Vamos botar Vamos na média do Brasil E Na tosa A tosa Eu vou colocá-la aqui Menos o valor do banho Só ela Então vamos supor Que eu cobro 70 reais Nessa tosa E aí Eu tenho 35 reais Beleza? Por quê? Eu somando Os dois Eu chego ao 70 Depois Eu tenho O número De vezes Por mês Então Vezes Botar aqui Por mês Pra ficar Pra caber aqui Número de vezes Por mês Então a gente sabe Que um cachorro Assido Ele vai vir Quatro vezes No mês Então aqui Se é 35 Eu tenho aqui 140 Correto? 35 vezes 4 140 A higiene O cão faz Uma vez por mês Então aqui 20 reais Beleza? O tratamento O adequado dele Vamos colocar aqui Duas por mês Que é o adequado Cada 15, 15 dias Eu faço um tratamento Então aqui Vai ser 40 reais Beleza? E a tosa Na maioria das vezes Um cão Tosa de dois Em dois meses Certo? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar Esses 15 E vou dividir Por dois meses Então em cada mês Eu ganho 17 E 50 Beleza? Tá? Tá dando pra entender aqui Aí Agora aqui O tempo Vamos ver aqui O tempo gasto Vamos botar aqui Tempo gasto Ó Pra um banho Vamos colocar aqui 30 minutos 30 minutos pra um banho Vamos colocar aqui Só pra gente fazer Só a título de tosa Porque a variedade Depende do cão Da pelagem Então a gente vai colocar aqui Só pra questão didática mesmo 30 reais Ou 30 minutos Que é o tempo gasto Tá? TG Tempo gasto Aí depois aqui Eu tenho O tempo gasto Com a higiene Vamos colocar 15 minutos? Que é mais ou menos O tempo da higiene Que é fazer a higiene Da patinha Do xixi Do cocô Quem tira o lequezinho Faz o lequezinho Aquele pelinho do olho Então vamos botar aqui 15 minutos O tratamento Uma máscara Em média São 10 minutos Vamos colocar aqui 10 minutos Pra 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 E a tosa Galera A tosa Fica complicado Eu mensurar Eu vou deixá-la aqui Como interrogação Por quê? Eu posso pegar Um animal que morde Eu posso pegar Uma tosa Na tesoura Eu posso pegar Um animal que vive sentado Aí você fica naquela Brigando com o animal Fica sentado Então eu vou deixar aqui Uma interrogação Beleza? Ah Eu esqueci de colocar aqui O número de vezes Então vamos pegar o total aqui Vamos pegar aqui O total aqui O total aqui Vai dar 140 160 200 217 50 217 E 50 Lembra lá Que a gente tinha 8 horas por dia 8 horas por dia Não era o que a gente tinha? Eu tinha 4 horas na manhã E tinha 4 horas na noite Não era isso? Então Se eu pegar aqui 30 minutos 30 minutos Se eu pegar aqui 30 minutos Em uma hora Eu consigo fazer Dois banhos Né? Então Em cada hora Em cada hora Eu consigo fazer dois banhos Ou seja 60 60 60 banhos Ou Mito 60 reais Então Deixa eu parar Para lá 6 vezes Deixa eu ver Deixa eu fazer a conta aqui rapidão Pera aí Se eu dividir aqui Esse tempo aqui Dá 16 Eu consigo fazer 16 banhos Na minha 8 horas Beleza? Quanto que custa O banho? Aí eu multiplico A quantidade O valor do banho É a quantidade que eu quero fazer Então eu chego aqui a 500 Mais ou menos 540 reais Não é isso? Deixa eu ver se é isso que está na minha colinha aqui Porque eu sou ruim de matemática 540 Deixa eu pegar a minha colinha aqui 540 Tá? Agora Se eu pegar aqui Uma higiene São 15 minutos Então eu consigo fazer Em 48 Se eu pegar Os 20 por 48 Dá 960 Ó Eu consigo fazer Num dia 960 reais Com 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 o dinheiro Com 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 A higiene Se eu pegar o tratamento Considerar aqui 10 minutos Olha 10 minutos Por tratamento Deixa eu ver aqui Minha colinha A gente vai pegar lá Dez minutos Não, está errado aqui Aqui dá o tratamento 960 E aqui Vão ser 640 Não É 640 48 é aqui 48 é aqui E aqui São 32 Beleza? Aqui vai dar 640 640 Já Já a tosa Se eu considerar aqui O 1750 É Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui na tosa Vamos dar um número Para a tosa aqui Vamos supor que eu gaste 40 minutos Para uma tosa Beleza? 40 minutos Se eu dividir aí 40 Pera lá Se eu dividir 40 Pera, deixa eu pegar meu Robôzinho aqui 480 480 Que são as 8 horas Dividido por 40 São 12 tosas Num dia Fazendo 40 minutos Tá? Vezes 17 Ponto 5 Doze Vezes 17 Ponto 5 Ponto 5 Vão ser 210 Então Então Para onde eu quero que vocês olhem Eu quero que vocês olhem Para aqui Para essa possibilidade aqui Olha A proporção De um valor diário Para outro E aí você vai considerar o que Você vai considerar Poxa Eu consigo em 10 minutos Fazer cão alternado Eu consigo em 10 minutos fazer Alternar um cão Consigo Num tratamento Eu consigo Porque enquanto o tratamento Está agindo em um Eu venho E faço um outro Alternado Tá? Então assim Eu consigo fazer Agora eu consigo Com uma tosa Fazer Eu consigo com uma tosa Fazer Fazer Eu estou com um cachorro de tosa aqui Eu consigo fazer outro cachorro Eu não consigo Tá? Então assim O que eu quero mostrar a vocês Que numericamente Numericamente O tratamento Ele é Ele é viável Tá? Ele é viável Ele é muito viável Pela quantidade de produto Que você gasta Que é pouco É em valor Pelo tempo E Pelo profissional Que uma pessoa Para poder Bom, a Flávia A Flávia está comigo Há muito tempo Mas assim Se eu pedir para ela tosar Ela não vai conseguir tosar Mas Banhar um cão E tratar um cão Isso aí ela consegue Então A primeira coisa Que eu preciso Saber É Quanto Eu quero Eu quero Eu quero ganhar Que é Que é O lance lá Dos 30 mil Quanto que eu quero ganhar Que é o lance Dos 30 mil Então aqui ó Eu quero 30 mil Né? 30 mil Vamos supor Que eu quero Que eu peste 30 mil O esquema Que a gente viu lá Deu 217,50 Né? Por cliente Por cliente 217,50 Beleza? Se eu pegar aqui ó E dividir Os 30 mil 200 e Espera lá 30 Eu preciso de mais ou menos 138 Clientes assíduos Comprando comigo Mensalmente 217,50 E aí O que acontece? Deixa eu fazer outra conta aqui Peraí Deixa eu fazer outra conta rápida aqui Peraí Aí se eu pegar Isso aqui E dividir Isso aqui Ou multiplicar Né? Se eu multiplicar Pelo número de vezes Que são quatro vezes É o que fecha um mês Eu tenho mais ou menos 550 Serviços Se eu pegar isso aqui E dividir E dividir Pelo número De dias Que eu trabalho Eu chego num valor De diário De 21 serviços Mais ou menos 21 serviços E aí Você pega E faz a conta 21 serviços Lá atrás Lá Pela capacidade de produção Que a gente tem De banho E tal Eu consigo Montar A minha equipe De banho Eu consigo montar A minha equipe de banho Tá pronta? Já tô terminando Eu consigo montar Mais ou menos 21 serviços Por dia E daí Você vai fazer Cálculo com folha De pagamento Você vai fazer Cálculo Com gasto De produto E tudo mais Tá? Então assim A primeira coisa Que eu tenho que fazer É isso aqui Eu tenho que saber Quanto que eu vou Querer ganhar No final do mês Com o meu Banho Tose Tá? Quanto que eu vou Querer ganhar por mês O meu Banho Tose E eu pego E é a primeira coisa A partir daí Eu venho fazendo Os cálculos abaixo Tá? Que é o cálculo De tempo É o cálculo De gasto É o cálculo De custo Com folha De pagamento Então Esse primeiro momento Eu quero que você Pense nisso aqui Tá? Eu quero que você Pense Nisso aqui No que a gente Conversou até agora Agora A gente precisa Aprender Traz a Meli Pra mim Flávio Agora a gente vai Entrar mesmo Na técnica Tá? Eu aproveitei esse tempo Pra vocês não ficarem Não ficarem esperando E tal Pra poder Explicar isso Pra vocês É Daqui a alguns dias Eu vou ter isso aí Disponibilizado No PowerPoint Direitinho Porque na correria Eu não tive tempo De fazer isso Direitinho Mas não se preocupe Que vai estar Desenhadinho A planilha no Excel Pra você fazer o cálculo Tudo direitinho Tudo certinho Tá bom? Eu quero Eu preciso da toalha Tá Flávio? Traz uma toalha Pra mim Então, ó O que que eu fiz Me dá aqui Me dá aqui Os Os Pode me dar aqui A toalha com tudo O que que eu fiz aqui? Ela Ela utilizou O shampoo Pra lavagem Como eu tinha dito No começo Tá? Isso linda Utilizou O shampoo Pra lavagem Tá? E utilizou O shampoo De aloe vera É... A ideia aqui Não é falar de marca Tá, pessoal? Mas essa marca É a marca que eu uso É a marca que eu gosto muito Tá? Por que que eu gosto dela? Porque ela Ela é prática Ela é viável Ela é uma marca Barata Não no sentido De ser De ser barato Por barato Se você for comparar hoje As marcas de alta performance A A A Pet Prime É o que tem A que tem A O custo mais baixo Tá? E assim E ela me atende Tá? Ela me atende E eu gosto muito Então assim É... Eu vou passar na Maria agora A máscara Tá? Mas antes Antes, porém Eu quero dizer o seguinte Deixa eu Eu vou passar toda a máscara nela Flávio Precisa agora Uma embalagem pop Nessa aqui Vê se você acha Uma embalagem pop Pra mim nessa aqui Pessoal, só um minutinho Tá? Pode ser essa do vidro branco mesmo Não Embalagem pop Abre a gaveta Abre o armário Por dentro Isso É, ao vivo tem isso aí Tem embalagem transparente Tá vendo? A embalagem transparente Grande De um litro Embaixo Embalagem transparente Isso Tira a tampa Isso Me dá Me dá o alicate De De Pessoal, só um minutinho Eu vou trocar aqui Pra embalagem pop Que aí Pra tampa pop Que aí fica mais fácil Da gente fazer Beleza? Aí Prontinho Pronto Deixa eu jogar essa aqui fora Aqui, peraí Ao vivo é assim Pô Eu vou passando no fio E se vocês pudessem estar aqui Vocês iam perceber Que o fio No primeiro momento Que você passa Flávio, você consegue um close pra mim aqui? Deixa eu mostrar aqui Me dá um close aqui Ó Se você for perceber aqui Ó Ela tá banhada Mas tá bem O pelo tá bem ácido Tá vendo? A luz tá até ajudando 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 a ver isso Tá bem áspero E aí ó Eu venho com Ó Basta isso aqui gente Ó Eu vou fazer de novo Peraí Ó Eu pego aqui E vou passando localizado Ó Localizado Ó E aí ó Esse gesto aqui ó Ele muda Se você pegar aqui ó Toda a textura do fio Tá vendo? Ó Você já vê o fio Ó Texturizado Ó Ela é boazinha Porque ela tem bastante pelo Então ó O que que eu faço? Eu vou fazendo localizado Ó Fiz a perna Aí fiz o rabo Ó Basta isso aqui ó Ó Ó Calma ali Ó Qual câmera que eu tô Flávio? Essa aí? Essa aqui? Tá Ó O outro Ó Eu vou região Por região Flávio me ajuda aqui Mantenha ela em pé pra mim aqui Faça favor Isso Isso Ó Deixa eu virar pra cá Peraí Isso Deixa eu virar pra cá Isso Flávio tá acertando as câmeras ali Pra vocês verem melhor Ó Depois eu vou Ó Mais uma vez Ó E eu venho aqui ó Na pata Você vê que a pata dela ó Ó O pelo tá bem Tá bem É Precisando Ó Eu vou espalhando bem esse E aí ó Eu vou virar ela aqui ó Pode ficar aqui Flávio Pode ficar aqui Segura ela aqui assim Isso E aí ó Mais uma vez aqui Eu venho ó Ó Eu fico Eu confesso a vocês que eu tô meio tenso Nervoso Porque Eu faço todo dia Mas quando você liga Quando liga uma câmera em cima de você Você fica todo tenso Mas eu não quero que isso atrapalhe Quem me conhece sabe que eu sou muito mais falante né Eu sou muito mais articulado do que aqui Mas a gente tá aprendendo né Porque é meu primeiro momento assim Diante das câmeras ao vivo Mãe beijo Tô ao vivo E aí ó Já passei Eu vim rodando né Deixa eu mostrar aqui Eu vim aqui ó Passei aqui Passei na cauda Passei Na perna de cá Passei Passei Na lateral Passei na perna da frente E agora aqui ó Eu vou passar no rostinho dela Ó E aí pessoal Só cuida com o olhinho Tá bom Ó Mesma coisa Ó Segura lá por baixo Segura por baixo aqui assim Não Mas libera Libera o pelo daqui Só sustenta o pescoço dela Isso Então tá aqui ó Apliquei todo E agora É que vem O pulo do gato Vocês tão vendo que Que tem lugares que tá bem Tá vendo ó Tá bem embolado né Aqui assim ó Tá vendo Não é embolado Tá frisado né Tá começando A querer embolar Então aqui ó Eu vou precisar de um pente E aí ó Você pega um pente Do dente largo Tá vendo ó E grande Porque Pra você ter Mobilidade né Pra você pegar melhor o pente Tá E aqui eu vou Com o auxílio da rasqueadeira Ó Eu vou escolher uma parte aqui ó Ó Ó Vou escolher uma parte Vou rasquear Primeiro eu vou rasquear E ó E depois ó Eu venho E vou passando o pente Devagar Pra eu não quebrar esse fio Tá vendo ó Ó Passa ele na palma da mão Mantenha o rostinho dela Em pé pra mim Isso Ó Ó Muita Quando eu vou nos pets O cara fala assim Poxa Flávio Mas se eu fizer esse tratamento aí Igual você tá falecendo aí Cara eu vou demorar uma eternidade Pra poder Banhar um cão Bom pessoal Você faria uma tosa De qualquer jeito? Né Você faria uma tosa Rápida Uma tosa Né Ó Ó Ó Ó Quando eu coloquei o pente Tá vendo ó Ele agarrou Eu venho com a rasqueadeira Ó Ó Eu vou acelerar isso Ó Eu coloco na palma da mão aqui ó Tá dando pra ver Flávio? Tá focando direitinho aqui? Ó E aí ó Se você observar Essa textura aqui ó Ó Ó Eu não tô vendo Porque o monitor tá do outro lado Mas deve tá em close ó Você vai ver Que essa textura aqui ó Ó Essa textura aqui ó Ó Olha isso ó Essa textura aqui Ela tá diferente dessa Tá vendo ó Mas vamos transformar essa textura aqui ó Ó Tira da pele Pra não machucar o animal Pra não machucar O cãozinho ó Tira da pele E ó E vem escovando ó Espalmando aqui Tá vendo ó Ó Coloca a mão pra proteger E vem espalmando Ó Ó Essa região aqui pessoal Eu não costumo escovar assim ó Eu pego ela de lado Ó Ó Por quê? Porque a rasqueadeira pode pegar essa pele aqui E ferir Tá? Então ó Sempre Ó De ladinho Ó Tá? Sempre de ladinho Ó Pega aqui pro lado ó Tá vendo? E aí ó Sempre vendo a pele também dela Ó Tem um nozinho na ponta Mas por conta do tratamento Ele vai se desfazendo com facilidade Você vê que no pente, na rasqueadeira Quase não tem pelo nenhum Tá? Eu não tô quebrando esse fio Né? Ó Eu vou dar uma acelerada aqui ó E O animal sempre com carinho, né? Sempre cuidando do animal com carinho Até porque o dono dela tá assistindo, né? Obrigado Tiago Por me emprestar A sua filhotona Pra poder a gente tá dando Essa videoaula aqui Muito obrigado Cara Ó Ó Certo? Certo? Deixa eu dar uma acelerada aqui Pra não ficar tão moroso, né? Tão demorado Essa não é a ideia Porque já passou aí Meia hora de aula, né? Eu não falei no começo Da duração da aula Mas a A probabilidade é que seja Uma hora Estourando Uma hora e pouquinho, tá? Mas assim Eu vim pra poder Repartir conhecimento, né? Então assim Vou ter que me engolir agora Consegue ver quantas pessoas tem aí, Flávio? Quanto? Quinze mil? Caramba Quinze mil pessoas, cara Muita gente O povo já tá vindo trabalho, né? Obrigado, gente Obrigado pela audiência Quero agradecer a vocês aí Obrigado, gente Obrigado, gente Agora direitinho Obrigado, gente Obrigado, gente Silêncio, né? Estou só terminando aqui A gente já conversa, tá bom? Eu estou deixando o melhor para o final É igual a festa de criança Não percam o parabéns Falta só a patinha da frente aqui A Cris? Cris, tu tá aí, Cris? Obrigado pela audiência Ai, cara Não percam o parabéns Não percam o parabéns Não percam o parabéns Tem chat aí, Favão? Não percam o parabéns Ah, tá Pessoal, assim É uma aula Que não é tão dinâmica Quanto, por exemplo, uma aula de tosas Aquela coisa toda Mas, assim Eu tinha que fazer o processo todo mesmo Do zero, né? Eu só pedi para a Flávia banhar Enquanto eu conversava com vocês Para poder adiantar um pouco E não ficar tão demorado, né? Se eu fosse Banhar tudo e tal Não ficar tão demorado Então aqui, ó Já deu tempo de agir, né? Eu vou enxaguar ela já Enquanto a Flávia enxagua ela E seca ela para mim Eu vou dar continuidade A segunda parte do Se precisar, pessoal Se vocês sentirem que precisa Reaplica, tá? Ah Sim Gente, eu faço a aula de dança do ventre Com a Cris, tá? Quem quiser fazer a aula de dança do ventre Tá aí A Cris tá na área Só não consigo colocar, Cris O telefone no No vídeo Porque eu não sei fazer, tá bom? Mas se você quiser mandar seu contato Eu falo aqui no ar Se você me permitir Eu falo seu contato no ar Bom, pessoal Terminei aqui, tá? E Manda uma lua para a produção, Cris Que aí a produção coloca no ar Se você quiser Léo tá aí, pô? Léo, obrigado, hein, Léo Léo Pet Group Obrigadão, cara Um abraço Obrigado aí pela audiência, velho Obrigadão Já vou explicar sobre Rapidão aqui Tem que terminar isso aqui Bom, pessoal Eu tô aqui na câmera Na câmera do meio aqui, favão Queria que o Obama tá ligando Obama Obama tá ligado Obama tá ligado Obama tá ligado Bom Gente, tá aqui Terminei Tá? Ela vai enxaguar agora Porque já deu tempo de ação, né? Já passou até mais de 10 minutos Tá? Mas também porque ela tava bem emboladinha Eu tive que desembolar ela toda, né? E você vê a importância do tratamento Amelie é uma cachorra que Tá sempre tratando Se você observar aqui, ó Tiago vai me matar Mas muito pouco pelo Tá vendo, ó Do que, né? Do que tava nela Muito pouco pelo Por quê? Porque apesar de ela tá meio afrizadinha Ela é um pelo tratado É um pelo que constantemente o Tiago trata Então, assim Ela tá sempre bem tratada Tá bom? Quero mandar um alô também pra Raíssa Lá do Riacho 2 Que tá aí ligadona Aí no nosso Aluna do professor Flávio A pet escola do professor Flávio Aquele abraço aí Pô, que virou igual Tá igual Tome propaganda Tome alô, né? Tô ao vivo, né, cara? 17 mil 17 mil pessoas? É Caraca, moleque Chega, né? Muita gente, pô Pronto, Flávio Pode levá-lo Bom, pessoal Vamos pra segunda parte Que é assim A parte que eu curto muito, né? Deixa eu pôr isso aqui na lixeira Deixa eu só lavar a mão aqui Rapidão Enquanto isso O Flávio vai acertando as câmeras aí Eu vou falando aqui rapidão Calma Só pra pra mim aí, tá, Flávio? Bom, pessoal Essa parte que eu gosto muito Deixa eu pegar aqui um produto Essa parte que eu vou falar agora Eu gosto muito Eu não Uh, da Pet Free? É E aí, Marcelo, tu tá aí, cara? Obrigado, Marcelo Um abraço, cara Um abraço Cara Quanto? 69 69 mil? Bora Cara, vambora Pessoal, assim Essa área Essa brincadeira da parte Assim O banho tosa É um local muito tenso, né, cara? Então, assim Eu sempre quando chego no banho tosa Eu brinco mesmo Eu zoio e tal Bom, mas a parte agora Que eu curto mesmo É a parte que, assim Que é a minha paixão No tratamento de pelagem É sobre a estrutura Bom Eu falei pra vocês Que vocês tinham que saber Se vocês não entenderam o mundo Ficou confuso Porque minha letra é feia Porque Ficou rabiscado Você não entendeu direito Não se preocupa Porque logo, logo Meu canal vai estar no ar E eu vou estar Vai estar tudo direitinho No powerpoint Desenhadinho Bonitinho Com as planilhas certinhas Pra você fazer a conta certinha O que eu queria que você entendesse Foi o seguinte É que pra poder você Avançar No crescimento Do seu banho tosa Você precisa mudar Sua ótica Tá? Você precisa pegar A ótica E colocar No outro ângulo No ângulo Da rentabilidade Tá? E Durante muito tempo Eu me dei muito mal Por achar Que fazer bem O meu trabalho Somente Eu ia ter sucesso No meu negócio Tá? Eu sou de uma época Que não tinha toda essa tecnologia Hoje no mercado Tem N Marcas de alta performance No mercado hoje Assim que pode te auxiliar Né? E que pode te atender Então assim O que eu vou te passar aqui agora Não está ligado à marca Tá? A Pet Prime é uma marca Que eu gosto muito Literalmente Eu visto a camisa Por quê? Igual eu falei antes Porque ela me atende Mas o que eu vou te mostrar aqui agora O que a gente vai conversar aqui agora Ele serve pra qualquer Pra qualquer tipo de 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 produto Que você utilizar Bom A primeira coisa que eu tenho que fazer É fazer conta Tá? Ver a minha capacidade de produção Ver quanto eu quero ganhar Ver os meus custos Com 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 pessoal Com produto Com lasco Com gravata Enfim Tá? Mas Antes Depois disso O que eu preciso saber? Eu preciso de duas coisas Primeiro Saber o que há dentro de um produto E depois Eu preciso saber Como é que se estrutura Um cão Tá? Como que se estrutura a pele Como se estrutura a pelagem Como é que se estrutura Pra poder Eu lidar melhor com isso Tá bom? Ó Tá aqui? Por favor Peraí Peraí que a produção Tá Eu vou tentar desenhar aqui Eu tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Tô onde? Tô aqui Eu vou tentar desenhar aqui O fio Tá certo? Ó O fio Ele tem uma superfície Que é a parte interna Ficou muito obsceno isso aqui, né? Peraí Deixa eu botar Pera, pera, pera Pera que eu sou horrível pra desenhar Vamos fazer diferente Peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Ó Eu tenho aqui Alô Bota no Liga os dois secadores nela, tá? E vai secando ela no secador, tá bom? Pra não fazer barulho Peraí, pessoal Que agora eu me espi... Me empolguei aqui Alô Ele é da casa da Francisca Tá obsceno Mas calma Vai chegar ao formato Eu sei que o gesto tá obsceno Mas calma aí Mais ou menos isso aqui Tentar aqui desenhar O esquema do um Ah, calma Agora eu acho que ficou Acho que agora ficou marrom Bom É mais ou menos isso Mais ou menos isso Bom, aqui eu tenho a parte central Chamada medula Depois aqui eu tenho a parte De dentro Chamada Córtex Certo? Depois eu tenho a conhecida Escama ou cutícula Escama Ou cutícula 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 Beleza? O que acontece? A cutícula protege o cótex Que protege a medula Quando você pega um cão De pelagem Danificada Eu tenho Um buraco aqui, ó Certo? Eu tenho um buraco aqui, ó Quebrou aqui Eu tenho um buraco aqui, ó Beleza? Então Eu tenho os agentes externos Tentando Entrar no fio Quem? Poeira Vento Urina Secador E assim vai Tá? Eu tenho Agente destrutivo Tentando entrar nesse fio E daí Eu preciso proteger Pra que não chegue aqui, ó Tá? Quando Quando chega nessa situação aqui, ó De buraco Ó De buraco Que são esses aqui, ó O buraco Ó Esses aqui O O agente externo Entra Ó E atinge o córtex Ele entra E atinge o córtex Tá dando pra ver? Não se preocupa Que depois também vai ter o slide Direitinho Bonitinho Calma aí É porque não deu tempo de eu Aprontar Tá? E aí o que acontece? Eu preciso proteger isso aqui, ó Então vamos lá Eu tenho o shampoo O que que ele faz? Ele Quando você aplica Ele abre essa cutícula Abre a cutícula Que é essa região aqui Tá? Externa Essa de fora aqui Essa preta Abre a cutícula E entra Dentro do córtex Aqui, ó Dentro do córtex Com ação É É Ação detergente A gente apelidou de ação detergente Tô aqui Tô aqui Tô com você aqui É muita câmera, gente Com ação detergente Flávio Usa aquele cantinho ali, ó Fora Não, porque vai ter que mexer em tudo aqui Por quê? Não temos mais tomada? Temos sim, ó Pausa pra Questão técnica Dentro da gaveta Dentro da gaveta tem o Tem a tomada Você vai me dá-la aqui E vai ligar-lhe aqui Ao vivo tem dessas coisas, pô Me dá aqui por baixo aqui Me dá aqui por baixo Pra pegar Pode levar isso aqui também Leva pra forrar o fundo Então Então, voltando aqui O detergente Ele tem ação tensuativa Ou Sulfactante Ou O detergente, ó O shampoo Ele tem ação detergente Ou sulfactante Ou tensuativa Tá? Ele abre a cutícula E entra com essa ação detergente O que que é essa tal de ação detergente? Ele pega a sujeira A gordura Transforma em emulsão Porque a função do tenso ativo Ela é emulsificante Vamos dizer assim Tá? Ele pega a sujeira E a gordura E Transforma em emulsão E não enxaga e carrega Já observou? Quando você molha o cachorro Sai um pouquinho de sujeira Depois que você para A sujeira cessa E quando você aplica o shampoo Sai aquele caldo Sai aquela Aquela sujeira grossa Então O que está acontecendo aí? A ação detergente do shampoo O que é isso? Pega a sujeira Pega a gordura Que estão juntos Tá? Carrega Transforma em emulsão E não enxaga e carrega Tá? Então dentro do shampoo A gente tem alguns ingredientes Que fazem Que fazem isso Tá? Por exemplo No shampoo Na marca que eu uso Eu já tenho no shampoo Um tratamento Eu já tenho componentes aqui Eu tenho Chá verde Aminoácido Aminoácido do bambu Eu tenho Eu tenho espessante Eu tenho Sobreengordurante Eu tenho uma série de De produtos De substâncias Que são benéficas ao fio Tá? Então É como se A ação detergente Eu sempre falo isso Quem me conhece sabe Eu sempre falo Que é mais ou menos Como você vai lavar Uma vasilha Você fritou um bife Aí vai lavar a vasilha O que você faz? Você pega a frigideira suja Bota debaixo da água Adiciona o detergente O que acontece? A gordura e a sujeira Elas se misturam Você passa a bucha Enche a água A panela fica perfeita E o que acontece Quando tem crosta no fundo Você faz o mesmo processo Bota água Bota detergente E Adiciona Adiciona detergente Ele se mistura Você deixa um tempo Quando você deixa um tempo O que que acontece? A gordura A sujeira Aquela crosta Ela amolece E aí Vamos fazer uma continha fácil aqui Cachorro produz Glandosebase Diariamente Cachorro Vai pro banho de tosa Uma vez na semana Uma vez na semana O cão acido Vai em média Uma vez por semana Então ele fica sete dias Produzindo o sebo Que aí Junta o sebo Junta a sujeira Também O A pele do cão Algum Nem todas Produz a glândula apócrina Que é a glândula do odor Que seria a nossa glândula sudorípora Só que o cão Ele não soa pelo corpo todo Como a gente Ele soa pelos canais Lacrimal E tal Bucularinho Do gratimal Sei lá Como é que é o nome Que é nariz É esse canal Nariz, boca E E E Ouvir E de baixo Entra a digital E a E o conchinho E a luvinha plantar E aí o que acontece? Junta Sebo Odor E sujeira Durante uma semana Vai criar crosta? Acredito que sim Então como é que a gente faz? Eu preciso Fazer como na frigideira Deixar O shampoo Agir um tempo Ele tem que agir um tempo Tá? Ele tem que agir um tempo Que tempo é esse, Flávio? A gente não tem tempo no bantoso Para poder deixar agir Faz a alternância Tá? Faz a alternância Flávio, o que é essa alternância? Tá comigo aqui, Flavão? Vou desmanchar aqui O que é essa alternância? Vou tentar desenhar de novo Olha eu Oi 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 Isso aqui é um cão Para quem não conhece Isso aqui é um cão Tá? E aqui, ó Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui, ó É Digital Então nessa região aqui, ó Eu preciso olhar para essa região aqui, ó Tá? Entra digital Aqui tá digital Ó Aqui tá pretinho aqui Que é aquela digitalzinha da patinha Aqui tá digital, aqui tá digital, ó Ó Tá? Aí eu tenho aqui, ó Ouvido Eu tenho aonde corre a lágrima Eu tenho bigode e barba Eu tenho aqui, ó Xixi E tenho cocô aqui, ó Então, se eu pudesse dividir aqui, ó Ó Se eu pudesse dividir aqui Eu tinha a região da cabeça Aonde eu tenho que dar ênfase Aqui, ó Ao ouvido Aonde corre a lágrima E aqui Na região da barba e bigode Na perna Aonde eu tenho que dar atenção É essa região aqui, ó E no dorso Xixi e cocô Fica fácil A gente sabe Tá? Então eu tenho que dar atenção aqui, ó Pra essas partes Essas partes do cão Então o que eu faço? Eu venho alternando Ó Eu aplico shampoo aqui E aplico debaixo da pata Aplico o shampoo no dorso Visualizando xixi e cocô Aplico O shampoo Na outra pata E assim sucessivamente O ouvido Eu tenho por hábito Limpar ele antes Deixa eu achar aqui Vê se você acha pra mim ali Flávio, a solução autológica Rapidão pra mim Vê na segunda gaveta pra mim ali, ó Vê na segunda gaveta É o que tem o spray Aí, ó Solução autológica É isso aí? Aqui, ó A gente tem a solução autológica Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu tenho a solução autológica aqui, ó O que que eu faço? Eu vou limpar esse ouvido antes Por quê? Porque aqui dentro Aqui dentro Tem Tô aqui? Aqui dentro Eu tenho Componentes que vão Neutralizar O odor E fazer a sepsia Tá? Então Eu limpo o ouvido Quando eu falo antes É antes do secador Soprador Quando eu falo antes É antes disso Então aqui, ó Eu pego e limpo o ouvido Antes Protejo E sigo Então Eu posso aplicar o shampoo Em todo o corpo Né? Parte por parte O que que eu faço? Eu, tô aqui Eu, Flávio Eu molho Todo o corpo Aplico por parte O shampoo Em todas as partes Dando ênfase em cada parte Aí Antes de aplicar o primeiro na cabeça Eu aplico Limpo o ouvido Protejo Aí eu molho a cabeça Aplico o primeiro shampoo Terminei de aplicar Eu venho no corpo Tiro todo o shampoo Aplico o segundo Que no caso aqui Foi o shampoo De aloe vera No caso da Amelie Foi o shampoo de aloe vera Flávia Usa isso aqui, ó Nela, tá? Foi o shampoo de aloe vera Tá? E É A cabeça fica sem enxaguar Aí enxago a cabeça pela segunda vez Aplico o segundo shampoo Tá? E assim simplesmente Venho aqui E aplico O detalhe É que hoje A gente fez o tratamento Tá? Mas deixa eu pegar aqui, ó Tá bom, eu preciso de um close agora, hein? Preciso de um close Que é uma coisa que eu acho O grande diferencial da marca Que é Aí você fala assim Ah, o que que você O que que já traiu na marca? Olha se você consegue ler aqui, ó Ah, cadê? Ah Ah, tá aqui Minha cara aqui O condicionador Que a gente não utilizou Tá? Ele é Sem enxago Tá? Então assim que eu termino de banhar Que eu termino de banhar O que que eu faço? Passei o shampoo nele todo Primeira vez Segunda vez Eu venho com o condicionador E não preciso enxaguar Tá? Ele é sem enxago Daí eu economizo Um terço da minha água Eu economizo Pelo menos aí Dependendo do cão Um, dois minutos Um cão como a Amelie Um, dois minutos É E a energia Porque a água é aquecida Tá? O tempo de De enxagre E um terço Da minha água Que hoje é sustentável Isso Tá? E Por que que eu não usei O condicionador Na Na preparação da Amelie? Porque hoje ela fez tratamento Tá? Então quando eu faço um tratamento Eu tô aqui? Ah! Eu tô aqui? Me avisa né, Favão Então assim Quando eu tô num tratamento Eu não preciso do condicionador Tá? Tratamento é isso aqui Eu vou usar Isso de qualquer shampoo De qualquer marca Tá gente? Eu tô falando da minha Porque é a que eu uso Mas eu posso fazer isso Com qualquer marca Eu vou usar O pré-lavagem Usei O shampoo De aloe vera E usei a máscara Isso aqui Tratamento Sabe o que eu acho bacana Essa marca? Porque dentro do Dentro do Do mês Aquela historinha lá Que eu falei De dois tratamentos Alternados Uma semana eu trato Semana banho comum Eu consigo fazer isso Dentro da marca Tá? Eu vou dar um banho comum Tô dentro da aloe vera Eu vou fazer um tratamento Tô dentro da aloe vera Tá? E a gente não tem só isso Eu não tenho só Essa questão da aloe vera Eu tenho um leque de produto aqui Ah, vou falar Desculpa Mas eu vou falar Ó Eu tenho um leque Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho argã Eu tenho vinho E também tem maçã Que tá em algum lugar Guardado aí Tem maçã verde Então assim Eu tenho Várias opções De tratamento Fora a linha convencional Tá? Então Eu não usei o condicionador Porque a função do condicionador Enquanto o shampoo abre e limpa A função do condicionador É fechar essa cutícula Tá? E A máscara Ela Lembra lá do córtex Que tinha um buraco A máscara vai cobrir esse buraco Ela Ela Eu falo que é É uma É uma É uma restauração Tá? A A Eu tô aonde? Tô aqui? Tô ali? Tô aqui? Tô aqui? Então A máscara Isso é divertido Isso é divertido A máscara Ela tem a função reparadora Aí lá no começo Lembra que eu mostrei o buraco Que o agente externo Entra lá no córtex E se o agente externo Entrar no córtex Ele vai matar O filho E é por isso Que você vê Um cão Um cão Um cão maltratado É Um cão papelagem maltratada É um cão embolado Por quê? O fio morre Junta com o fio saudável O dono não escova E aí cria o nó Um dos casos de nó É esse Tá? O fio maltratado Então assim A máscara Ela pega e repara Então o shampoo abre Condicionador nutre Que essa aqui Aqui dentro é a parte Da nutrição Mas a nutrição Ela começa aqui Ela não começa Aqui Ela começa primeiro aqui E vai dando continuidade Tá? Depois Eu tenho a parte De reparação Tô aqui 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 Então a parte de reparação E aí pessoal Tem uma coisa Que a gente não atenta Que depois eu vou fazer Na Amelie É a proteção Tá? É a película protetora Vai criar um filme protetor Aí eu tenho Dois agentes De proteção Que é O spray de secagem Que é esse cara aí Na linha de Argan Eu tenho Desculpa Esse cara aqui É o spray de secagem E na linha E na linha tradicional Eu tenho o Livin Que além de criar a película Ele tem a função Desembaraçante Tá? Em forma de creme Olha que legal Ele não é líquido Ele é em forma de creme Você pega um nó desse Faz isso aqui E aplica Da metade do cão pra frente Da metade pra trás Pronto Ele vai dar um aspecto De acabamento Preciso atuar Aqui Ele vai dar um aspecto De acabamento Tá? Ele vai dar um aspecto De acabamento No fio É Esses são os protetores De fios Flávio Protege de que? O primeiro agressor Do fio É o secador Tá ali Não tá pegando a Flávia Mas tá ali É o secador Dá um close na Flávia E secando o cachorro Tadinho É o secador Que é o vento quente É o ar quente É o calor É um dos primeiros agressores Então assim Pra mim Flávio Pra mim O tratamento O banho comum Tem que incluir A proteção Eu abri Limpei Eu nutri Fechei Ou reparei E vou pegar E vou criar Essa proteção Eu envio O cão Pra casa Com a pelagem Protegida E com isso Eu tenho um banho Prolongado Isso é técnica Volto a falar Você pode fazer Se a marca que você usa Te dá isso Você pode fazer isso Com a sua marca E eu sei que no mercado Tem marca que tem agente Agente de limpeza Tem o agente de nutrição Tem o agente de reparação E tem o agente de proteção Eu sei que tem muitas marcas Que tem isso Então você pode fazer isso Com a sua marca Tá? Você pode usar isso Com a sua marca Beleza? Eu só quero que você entenda Ó A minha ideia é Mudar a sua mentalidade Em relação a negócio E a gente falou dos números Agora Mudar a sua mentalidade Em relação a produto Eu preciso saber Utilizar o produto E aí Eu vejo muita gente Muita gente Eu uso O shampoo A Com o condicionador Da marca B Com o finalizador Da marca C Com o CQ Da marca D E aí O que eu digo a vocês É o seguinte Químicas Quando um químico Desenvolve uma química O ideal E o correto É que elas trabalhem juntas Porque quando o cara formula Existe um combinado Entre elas Para o resultado Para que haja resultado E também Para salvaguardar A pele do animal A sua pele Porque eu não sei O que é um choque químico Um dia eu vi a pessoa Usando acho que Violeta no shampoo Pô beleza cara A violeta sozinha Ela é um medicamento Agora misturado com outra coisa Eu não sei Eu não sei pô Eu não sei Muita gente fala assim Ah o sabão Cara eu comecei a banhar cachorro Com sabão de glicerina Aquela barrinha Que vem 5 Eu sou do Espírito Santo Eu comprava lá na Mariá Um shampoo de um ano De 5 litros Comprava um pote De escala De 1 quilo Diluía em 30 por Sei lá 30 por 1 O shampoo Sei lá quanto E O sabão é que limpava Depois que Eu passei a conhecer Tecnologias Eu mudei a minha mentalidade Em relação a isso O sabão é bom Cara ele tira tudo Qual o problema? É que ele não devolve nada Já um produto adequado Uma linha adequada Pode ser a Pet Prime Pode ser qualquer outra De alta performance O que vai acontecer com ela? Ela vai tirar a sujeira Vai tirar a gordura Vai tirar o odor E vai devolver Gordura boa Que está no sobre gordurante Que está nos aços do graxo Vai trazer brilho Maciez Vai trazer proteção Vai trazer reparação Coisa que o sabão Ele não consegue fazer Foi o tempo dele Já foi o tempo Ainda mais no tempo de hoje Que o Brasil Estatisticamente Se resume O consumo Vamos dizer assim De cães É Chih Tzu Lhasa Maltese New York São os cães São os cães mais comercializados Hoje São cães de pelagem Então cão de pelagem Tem que ser tratado Diferente Para a saúde Da pele E do pelo E para o negócio Você viu ali Que é muito melhor Cara Eu gosto muito de tosa Eu sou o taradinho da tosa Mas assim Como negócio Para mim A tosa não é um bom negócio Está ali Eu mostrei os números para vocês 17,50 por mês Cobrando 70 reais De tosa Que é o preço médio Enquanto eu faço 40 reais De tratamento por mês 20 minutos Contar uma hora 40 Duas horas Não sei Depende do cachorro Entendeu? Eu não sei Então assim O que eu quero que vocês entendam é Que eu preciso mudar Minha mentalidade Em relação a números Eu preciso mudar Minha mentalidade Em relação a produto Eu preciso conhecer A questão da pele A pele do cão é sensível Eu não posso usar Qualquer produto na pele A pele do cão é sensível Como é que está aí Flávio? Está terminando? Pode trazê-la para cá Eu vou tirar aqui pessoal Eu vou finalizar a Amelie A gente já está finalizando Foi bacana demais Está com vocês Eu quero agradecer a vocês Por disponibilizar o seu tempo Para estar aqui comigo E Isso é só um começo Eu quero mais uma vez Agradecer o Flávio Valério O Flávio Valério Ele é um cara dado mesmo No bom sentido Ele é um cara Do bem Ele é um cara que está ali Atrás ali Um monte de parafernário Um monte de negócio ligado Quietinho ali Mas se não fosse por ele Não sei Não sei como é que seria Tá? Vou só deixar só o Espebrilhador que eu vou usar nela Me dá ela Me dá a escova de pino E me dá o pente azul grandão E me dá uma toalha limpa Seca e limpa E pode trazer um secador Para cá para mim? É Tá aí, gente Eu vou pentear ela direitinho Tá? Então, assim O que eu quero de vocês Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Ah O que eu quero de vocês É que Você sabe o que Você sabe Você tá na minha frente Tu tá na minha frente Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Então Tô brincando Aí, pronto Isso É Isso Amém Deixa só um aqui pra mim Que eu vou rapidão Bom É Eu tô aqui Na Globo.com Rapaz Vou te falar um negócio Eu tô na Aqui Eu tô na ISTV com você Tá? Me respeita Moleque Cara, assim Eu fiquei tenso No começo Fiquei nervoso E tal Aquela coisa toda, né? Normal Tipo casamento É Olha só, pessoal Aqui tá o abelhantador Tá? Que Eu gosto muito de usá-lo É Pra um cão De pelagem nova Como esse Porque Mostra mais o efeito Vocês vão ver Tá? Só que como eu uso ele Primeiro Eu aplico na mão Não é esse não E não o outro Peraí 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 Esse não é esse Guarda isso aqui lá Eu aplico na mão Ó Aplico na mão Ó Dou uma esquentadinha Pra não deixar ela Toda melosa Melada Ó Gente É Esse silicone aqui É um silicone volátil Eu lembro que um tempo atrás O pessoal assombrava a gente Em relação a silicone, né? E não sei se dá pra ver Eu sou formado aqui, ó Pela Embeleze Instituto Embeleze Que é o Instituto de Cabeleireiro Humano Né? Eu estudei um tempo lá E lá eu aprendi Que na linha humana O silicone tem um Uma função muito importante, né, cara Ele é protetivo Porque O que acontece? A gente usa muito calor, né? Na escovação Com a prancha A gente usa muito calor E lá eu conheci a diferença Entre silicone volátil E silicone não volátil, tá? E aí eu comecei a mudar A minha mentalidade Em relação a isso, cara Eu comecei a mudar A minha mentalidade Em relação a A A A A tratamento de pelagem com silicone, tá? O que é o silicone volátil? O silicone volátil Ele é um silicone Ele não é viscoso Ele tem ação condicionada Ele é um spray transparente Tá vendo? Ele é um spray, ó Ó Ó Você vai ver Eu vou Eu passo antes do Do coisa Pra poder Pra poder Ó Depois você vai ver Ele vai Ele vai absorvendo Ó Na minha mão Ó Ele vai absorvendo Você vai ver que depois ele fica É Ele vai absorvendo Então assim O silicone volátil Ele é um silicone Adequado Pra Pra ser utilizado É No banho tosa E tem É É O nosso É um silicone volátil Por quê? O volátil Ele se quebra com facilidade Ele não fica aquela camada E E lá na linha humana A gente precisa Pô A gente precisa De 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 silicone espesso Porque eu preciso De proteção maior É Flávio me dá Me dá rasqueadeira mesmo aí Vou dar o de Will aqui agora Rasqueadeira é o que há Não vou ficar fazendo friola não Tá gente? Ó Rasqueadeira mesmo Tá? Porque Eu acho Que 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 A rasqueadeira dá um acabamento Bem bacana E fio tratado Cara É fio tratado Tá? Eu não tenho aquele medinho Não sobe pra cachorro Próximo Porque senão o fio embola Fio tratado Se embolar Você desembola ele com facilidade Tá? Fio tratado É fio forte Inclusive Por que a loivera Flávio? Porque a loivera gente Ela tá ligada A força do fio E um fio desse tamanho aqui Ele precisa de força Tá? Quando você puxar ele aqui ó Ele precisa de força Pra não quebrar Tá? E tá aí o papel da loivera Tá bom? Além de tratar Ela dá força ao fio É um agente de força Então voltando pro silicone O silicone É um agente de proteção Muito eficaz Muito Muito eficaz mesmo Eu gosto muito dele Eu gosto muito do Nós estamos em quantos aí? Quantos mil? Trinta mil? Ah, poxa vida Tá? Tá? Legal Tem Tem Vai petear? Vai petear lá? Tá Eu tenho laço Pequeno e grandão Vamos botar um laço grandão E laço grandão agora Tá na moda, né? Pelo menos na linha humana Tá na modinha É a modinha É a modinha do laço grande Sobre penteado, cara Olha que massa Ele não resistiu ao peso da Amelie Ele já tá ali, ó Balangando Tem que fazer um penteado Até porque, meu irmão Tá aí um cara que veste a camisa E eu não vou falar o nome, não O cara vai vestir a camisa aí Tu vai ver, pô Tu vai ver Eu não vou falar quem é, não O cara veste a camisa, meu irmão Cuidado com o rostinho Tá? Vai escovar o olho, ó Protege o olho Tô aqui, 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 tô aqui Eu quero essa aqui, ó Bota nessa aqui Protege o olho, ó Não deixa a rasqueadeira pegar no olho Tá certo? Ó Protege o olho da criança Flávio, pode levar o sapoador, tá? Tá bom? Se você quiser vir, pode vir, cara Flávio, abre essa gaveta pra mim ali, ó Tem a gaveta bem ali, ó É Tem aí liguinha Tem a caixinha com liguinha Tem a caixinha com lação Com lacinho Com a sola A melinha é muito boazinha, cara E aí, Flávio, vai contigo Deixa eu escolher aí Flávio, me coloca nessa câmera aqui Nessa Flávio, vem aqui pra segurar ela pra mim Lá de cá Pode tirar já, Flávio Segura ela pra mim Segura Pode, pode Vamos respirar, né? Segura ela É, não resisti Vamos nessa Chegou na área Flávio Cheide O cara do penteado, meu irmão O cara é o cara, velho É, mas um pelo desse Bem tratado, bem cuidado Ele merece um penteado bonito Pessoal, ó Antes do Flávio Do Flávio Fazer o penteado Eu quero só mostrar Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Nós estamos ali Estamos lá, dois Então aqui, ó O que eu acho bacana É isso aqui, ó Você bagunça o pelo E, ó E o pelo tá no lugar Tá? Então tá aí, ó Tratamento de pelagem Hoje É o que há, tá, gente? Ó Pro seu negócio É o que há Ó Deixa eu passar na frente De vocês aqui Ó Tá? Ó Tá pronta, fera? Precisa de ajuda, Flavão? Aqui, só Deixa ela Ela é de boa Deitar ela aqui, né? É Deixa que ela é de boa Isso É de boa Bom, pessoal Enquanto o Flávio Faz O penteado Eu vou tomar água Que eu tô Derretendo aqui É Antes, porém Eu queria mostrar Uma coisa pra vocês aqui Não vão despir Calma Ó Proteção de coluna Cara Leve-se a série Tá? Eu tenho desvio de coluna E a minha vida toda Eu nunca dei 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 moral pra isso Vamos dizer assim Tá? Sempre trabalhei de qualquer jeito É É... Munhequeira Luva É... Máscara De proteção De... 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 Pega uma toalha pra mim A toalha tá aqui Seca Seca? Seca tá seca Fazer o que? Enrolar? Não, só... É, enrolar Fazer o rolinho Fazer um canudo Tá Mas tem jogo, né, velho? É? Hoje é quarta-feira, pô Com o campeonato, né, velho? Tá 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 Melita Vai ficar o tiramento Vem com a Melita Isso, deita, vai Isso, minha garota Ótimo É muito linda essa criança Muito linda essa garota Então, vamos lá Vamos Fazer aqui um 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 top notch Pra essa cadelinha linda O que que é top notch, Flavão? Top notch é um topete que a gente usa muito Que é muito usado Em shih tzu Em cães de pista, né? Massa E no caso dessa cadelinha em especial Ela que é filha já de pais De exposição, né? Sim, sim, sim Ela que vem com uma marcação muito boa Né? Principalmente aqui o colorido dela Ele é bem Definido, né? Eu até Eu até havia comentado com o dono dela Porque muitos Que tem cães de pista Queriam ter um cachorro assim Igual esse aqui Né? Já pronto Sem precisar de De pintar o cão E Na hora que eu estava escolhendo ali o laço Eu escolhi um laço de propósito mesmo ali Pra poder chocar um pouquinho, né? Porque o laço que eu escolhi As pessoas falam Não, esse laço é de pescoço Esse laço é de pescoço Não pode usar E é onde você vai usar Porque ele é de pescoço E aí Lá na Pet Escola Agro Shop Os meninos aprendem que todo laço É pra qualquer lugar Né? Então eu vou fazer isso com esse aqui Vira pra cá Coisinha linda Olha só Esse é um laço Ousado, hein? De pescoço Né? De pescoço Laço de pescoço Né? Poderia ser, não é? Bom Mas ele não vai ser mais Um laço de pescoço Né? Ele vai ser um laço de top notch Tá ok? Poxa, mas como vai ser? Então, olha só Aqui o Flávio não tem pinça, né Flávio? Pinça? É? Cara Não sei Mas acho que tem sim Tá bom Veja aí se você tem Acho que eu tenho Deixa eu só o que achar aqui Peraí De urm I No Não sei se eu não Estamos, neste momento, à procura de uma pinça. Lembrando que todos esses laços, gravatas, que a gente sempre usa nos penteados dos cães, aqui nas apresentações da ISTV com você, a gente conta com o patrocínio e a colaboração de JW Laços e Gravatas. É claro, a gente sabe que o melhor em laços e gravatas é JW mesmo, não tem para onde correr. As novidades a gente só encontra lá, não é à toa que a maioria dos Mega Groomers só está usando JW Laços e Gravatas. A gente só usa JW Laços e Gravatas. Achou não? Ah, vamos lá. Então vamos lá. Achei, achei. Você estava tão escondido aqui, pinça a coisa do passado, né? Então vamos lá. Ele achou. Vamos continuar aqui. Então, no primeiro momento, peguei o topete, fiz a primeira liga. Agora eu vou fazer a segunda liga, tá ok? Para estar realizando, então, esse penteado. Aqui eu passo a pinça, no meio desses dois. Isso. Vem as duas pontas. Cara, é o mestre, hein? Ok? Pronto. E agora, como prender esse laço? Simples. Além desse penteado chique, o que nós vamos fazer? Em tererê. Por que não? Ru tererê. Ru tererê. É, é meio hip hop, né? É o hip, né, velho? Isso. Olha só. Que legal. Não, o problema é que o Thiago vai querer que eu faço isso aí, né? Hum? O Thiago vai querer que eu faço isso aí, né? É. Thiago, depois você cobra de novo do Flávio, para ele renovar esse penteado nela. Vou ter que assistir o vídeo um monte de vezes. É. 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 Cara, tu é delicado, hein, Valão? É, pô, eu sou um cara cuidadoso. Rapaz. Não, é delicadeza para ele fazer. Bom, finaliza com o nozinho aqui na ponta. Ok? Olha lá. Acabou de chegar o dono. Vamos lá. Finalizar ela aqui. Calma. Isso. Senta aqui. Papai chegou. O papai chegou. Calma, calma. Calma. Isso, calma. Isso. Vamos finalizar aqui. Ah, para segurar o pelo, tá bom? Aqui, ó. Como o lacinho veio para o lado. Opa. Essa agitação é porque o papai dela chegou aqui. Deixa eu ajudar aí, Valão. Segura ela aqui para mim. Faz na finalita. Isso. Isso. Vamos lá. Minha linda. Minha linda. Minha linda. Minha linda. Isso. Bom, daqui para frente, né? Ó, esse laço, ele fica um laço mole. É mole mesmo. Tá bom? É uma flor. Uma flor balança mesmo. Tá? Então, essa é o porquê de deixar ele assim solto. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Todo laço nunca é para um lugar só. A gente inventa. Esse era um laço de pescoço. Virou um laço para top note, seguindo com o tererê. Beleza? Obrigado, Clarão. Valeu. Deixa eu entregar a menina para o dono aqui. Entrega ali. Chagão, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo aí. Ficou lindo o pelo dela. O que você falou? Não, por causa do pelo? Não, por causa do pelo. E aí 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 E aí